Mais um homicídio foi registrado aqui na cidade de Balsas, desta vez na noite desta última quarta-feira. O local foi exatamente aqui, nesse lugar que estamos, Rua das Canelas, aqui no bairro Primavera, exatamente nesse condomínio onde tem várias kitnets. Dessa vez o caso aconteceu aqui. A vítima foi identificada como Eliosandro Bezerra de Matos, ele que tinha 38 anos de idade. De acordo com informações da polícia, ele estava aqui na sua casa, quando foi surpreendido por dois homens, esses homens chegaram armados. Quando Eliosandro foi abrir a porta, um deles já foi atirando contra ele na altura do peito esquerdo. Mais informações ainda é que ele tentou entrar na sua casa, tentou entrar no banheiro da sua casa para correr da situação, só que infelizmente entraram atrás dele e já foram alvejando ele também. Dessa vez com três tiros, dois dos tiros atingiram as costas e um na cabeça e ele acabou morrendo no local. Informações que populares passaram também é que Eliosandro teria se metido em uma confusão neste último domingo e também populares afirmaram que ele estaria muito nervoso com alguns dos vizinhos dele que estavam fazendo coisas erradas aqui nesse mesmo condomínio. Mais informações agora com a polícia militar. Houve infelizmente um homicídio ontem à noite ali no bairro do Primavera. A polícia militar esteve lá, a polícia civil também, onde foi feito levantamento e a polícia militar até agora está fazendo diligência no intuito de identificar e localizar o suspeito. Na ocasião, um indivíduo sacou de uma arma de fogo e disparou contra a vítima que no resto dos ferimentos veio a falecer. Não sabemos a motivação do homicídio, mas que pelo que deixa a crer, se trata de uma execução. Então a polícia continua ainda fazendo diligências, já fez boletim de ocorrência, passa para a delegacia de polícia, a quem compete também fazer a investigação.